Quem é esse lebesguedo que eu não tô reconhecendo? Parecendo um fly x 2 fly, oh? What's his name? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai me assal Vou pegar no meu Holy shit Up the smoke, só balão Pé de aboço, sou chefão Joguei no meu double cup, bebe nega Me joguei na rua, me pede foi cedo Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, sou tadinho Pede mais, quer meu gosto Vivo de cá no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso ir hoje, me dá esse veneno Slip, vou Bebe o drink azul, poucas Eu não sou mais um, eu vim da Bahia Caso dor de barriga, sou show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai me assal Pega no meu Up the smoke, só balão Perde a pose, sou chefão Joguei no meu double cup, bebe nega Me joguei na rua, me pede foi cedo Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, sou tadinho Ultimamente minha vida tá louco Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the prensa, fuck the soul Solta, me vi tão estampado na bolsa Minha firma te acaba Nós só mete bala É nós que mete bala Faço mais um pra essa baby Desce um Black Lab Rolê de Mercedes Com dez mil no dente Sabe que tu é meu fã Ela me pede, eu dou que ela é minha dã Fuck meu amor, ela quer minha cã Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pega no meu Up the smoke, só balão Perde a pose, sou chefão Joguei no meu double cup, bebe nega Me joguei na rua, me pede foi cedo Entra na van